Cural de micro-ondas No liquidificador, adicione uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de açúcar, uma lata de milho e bata bem. Coloque um recipiente alto e leve para o micro-ondas em potência média por cerca de 10 minutos. Retire do micro-ondas, misture bem e leve para gelar. Sirva com canela e aproveite! Tchau!